A Polícia Federal fez hoje uma operação contra um esquema de pirâmide com criptomoedas. Mais de um milhão de pessoas em 80 países foram vítimas do golpe. E os prejuízos são imensos, passam de 4 bilhões de reais. O NACA está de volta aqui atrás do nosso balcão para explicar exatamente como é que funciona um esquema desses e os cuidados para não cair no golpe. Vou até sentar com o Tanaka, aquelas assim, só falta almofada. Mona, esse é um esquema que não é novo na praça, já tem 100 anos. Charles Ponzi fez o primeiro grande esquema de pirâmide da economia mundial e ele parte sempre de um pressuposto importante. Primeiro, a promessa de lucros, de rentabilidade gigantesca, muito mais do que se tem no mercado. E uma segunda condição essencial, quem entra neste investimento, entre aspas, precisa trazer novas pessoas, novas vítimas para isso. A gente preparou uma tela aqui graficamente para explicar porque é um formato de fato de pirâmide. Então aqui é o criminoso líder, aquele que bolou o esquema, chama as primeiras pessoas, essas entregam dinheiro a ele e para conseguir a rentabilidade prometida precisam atrair novas pessoas e assim por diante. Esse esquema, ele vira e mexe e volta no mercado sempre com essa promessa de um baita lucro. A gente separou três itens para você prestar atenção, red flags, como dizem os norte-americanos, para prestar atenção e não cair numa cilada dessas. Primeiro, se pergunte, é muito bom para ser verdade? Se o banco paga 15% ao ano, alguém te oferecer 20% ao mês? Não dá, né? Desconfie a gente. Não dá. Não dá, não tem almoço grátis assim. Não. Outra dica, é um juro fixo, nesse caso aqui eles ofereciam 20% ao mês com criptoativos. Criptoativo é um tipo de investimento financeiro que não é com renda fixa, ele varia. Pode ser ação, pode ser moeda, boi, ouro, tudo isso o preço varia. Não dá para ter um juro fixo com um item de renda variável. Por fim, procure na CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Lá tem uma lista, dá para procurar por CNPJ, por nome de todo mundo que tem autorização para operar no mercado financeiro. Se não estiver lá, tem uma grande chance de ser uma cilada. E outra, uma quarta dica, quem aparece ostentando muito em rede social, desconfia. Exato. Agora, Naka, vamos falar também que o começo desse relacionamento de golpe é um começo promissor, eles pagam os benefícios, tem um começo que dá o lastro da verdade para a pessoa e para os outros que ela vai trazer também. É, porque aqueles primeiros que foram atraídos ali, eles aparecem em rede social, assim, por exemplo, recebi tantos por cento, estou aqui com um montão de dinheiro, isso faz com que as pessoas queiram ganhar mais, mais, mais. Não, não dá, pelo amor de Deus, não é possível que ainda o golpe da pirâmide exista de jeito nenhum.